Salve rapa, firmeza, que é o Ferrez Nós estamos aqui em Paz Eterre, certo? São John's, São Kittes e Neves Eu trouxe até uma cola aqui pra decorar todos esses nomes É foda e como vocês sabem que eu gravo ao vivo Eu não edito Então estamos chegando aqui nas Ilhas do Caribe, né mano? E muita gente pediu pra mim fazer um vídeo aí pro canal Falei, pô Ferrez, faz um vídeo pro canal A gente tá acompanhando no Instagram aí sua viagem E a gente queria mais uns detalhes, né mano? O da hora aqui é que é o seguinte Em 1493, dizem, né? Que a ilha foi descoberta por Cristóvão Colombo, né? Então, embora ele tenha descoberto a ilha em 1493 Mas ela só foi mesmo, assim Colonizada pelos europeus em 1623 Tá ligado? E aí, o muito louco, quando eu tô chegando a esses lugares, né mano? Que nem eu acabei de chegar, vim da Dominica também E passei em outras ilhas também, né? Em outros países Porque é muito louco Porque o Caribe se divide em muitos lugares diferentes, né? Mas a Dominica é um lugar que o pessoal é muito feliz e tal O pessoal é muito tranquilo, muito educado Você não vê lixo na rua, tá ligado? Você vê as pessoas muito cordiais Mas também é um lugar muito pobre, né mano? Você vê ali a pobreza E essas colônias, né? Esses lugares que foram colônias da Europa E que continuam sendo colônias Porque, ó Nesse exato momento tem um barco aqui, ó Tá vendo, ó? Que tá puxando o nosso... Sei lá como chama dessa porra Desse cruzeiro Sei lá, esse aqui Ó, tá vendo, ó? E todos os caras que estão no barco trampando, velho São todos os caras negros, né? A equipe de bordo aqui Praticamente é todas de outros lugares De outros países, né? Filipinas e tal E, ó São todos negros também E aí você vê que o que mudou, né mano? Nessa colonização O que mudou? A gente vai daqui a pouco aportar Eu não consigo deixar de olhar por esse... Não consigo deixar de ver nesse olhar que a gente tem aí de quebrada Nesse olhar ideológico, né? Então eu não consigo ver como turista, tá ligado? Por mais que eu desça assim e falo Pô, os caras me recebem como turista Mas eu acabo indo pra um bar Fico ali conversando com os caras No primeiro dia que a gente parou aqui no Caribe Que foi, quer ver? Exatamente... Deixa eu ver se eu tenho um lugar aqui O primeiro lugar que a gente foi Que a gente parou Foi em Roziar Na Dominica, né? E depois a gente foi pra Guadalupe Quando a gente chegou em Guadalupe Tinha um protesto, tá ligado? Dos caras de lotação Né mano? Dos caras que pegam aí os turistas e tal Que pegam a gente do navio Aqui que nem o caso aqui que eu tô nesse cruzeiro, né? Cruzeiro gigante da porra Depois eu tento mostrar umas imagens pra vocês E... Eles pegam essas pessoas e levam Pra poder fazer o turismo na ilha e tal Então tinha ali um protesto dos motoristas de táxi E dos motoristas de aplicativo da própria ilha ali O pessoal que tinha as vans mais simples e tal Por quê? Porque os próprios caras que nem o MSC aqui turismo Eles terceirizam isso também, tá ligado? Eles pegam isso e vendem pra outros caras daqui Que tem mais dinheiro E aí a população local também fica sem dinheiro, tá ligado? Fica sem ganhar esse dinheiro dos turistas Então se vocês forem olhar ali, ó Vou ver se eu consigo mostrar aqui Ali, ó Naquele canto ali, ó Não sei se dá pra vocês verem Tem umas vans É... Aqui nesse canto da... Aqui, ó Aqui, 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 aqui Deixa eu ver Aqui, aqui, ó Tem umas vans ali, ó Já esperando pra poder a gente descer, certo? Então a gente desce ali Os caras vão cobrar 6 dólares, 8 dólares Pra poder levar a gente pra uma praia e tal Eu geralmente não vou pra praia Eu vou sempre pra... Pra cidade Vou conhecer os pontos que é mais da hora Que tem a ver com o que eu gosto ideologicamente, né? Que nem eu fui pra Dominica Eu queria conhecer aquele ponto ali Que tinha a ver com... Com a liberdade da Dominica Liberdade entre aços Porque quando a gente vai chegar nesses lugares Você vê que tá do mesmo jeito, né? Os navios vão chegar Os franceses, os europeus vão descer, né? Eles vão explorar tudo que tem na ilha Vão beber as melhores coisas Comer as melhores comidas Vão pagar aqueles dólares supervalorizados na ilha E vão embora E vão deixar toda a pobreza ali Vão deixar toda aquela, né? A falta ali, né? Então a colonização, ela continua Aqui, ó Se vocês vão dar pra vocês verem Nesse lado de cá, aqui, ó Deixa eu ver qual eu aponto aqui, ó Aqui, ó São as refinarias de açúcar Da época, né? Que também era uma forma Dos europeus explorarem esses lugares Eram com os trabalhos Como as refinarias de açúcar Tem até hoje, né? Tem até hoje as mesmas refinarias Então, embora seja um lugar muito bonito É um lugar que sim que eu tô Porra, tô encantado pra caralho Eu e minha família, né, mano? E é um descanso pra nós também Mas ideologicamente A gente não deixa de pensar Em todo o mal, né, mano? Que essa colonização faz Fez e continua fazendo pra esse povo, né? Então o Caribe tem uma história Muito bonita É um lugar muito bonito Mas também tem uma história Muito de sofrimento De muito derramamento de sangue Inclusive lá na ilha de Dominica Quando a gente tava lá A gente leu muito Sobre a história de lá, né? Claro que os outros turistas Foram todos pra praia É a cara deles também E as praias são bonitas Pra caralho Né? Não deixa de ser Mas eu fui ler um pouquinho Sobre a história E você vê o tanto De derramamento de sangue Que tem ali pela liberdade da ilha E aí você vai ver Que liberdade Liberdade pra trabalhar Pra vender o suor Mais barato Né? Liberdade pra ser Pra ser explorado Continuar a ser explorado Então a gente vê Que é um plano de dominação Muito maior Do que a gente pensa Em questão de periferia Em questão de cidade grande Né? Quando você viaja pro mundo Assim você vê Esse plano de dominação Bem maior Beleza, rapa? Mas de toda forma Eu aconselho vocês A descobrirem o mundo aí Porque é claro Que eu tô falando Da parte ideológica Mas tem uma parte bonita Pra caramba também E a gente tem que viver E descobrir aí Quebrar as barreiras Certo? Que a gente não nasceu Pra viver só num lugar Não nasceu pra poder morrer Num só lugar O mundão é todo nosso também E eu convido vocês todos Quando tiverem a possibilidade De conhecer os lugares Vão conhecer os lugares também Até pela história E pela ideologia dos povos também Beleza? Você acaba Conhecendo outras pessoas Você acaba conhecendo Outras culturas E se no meu caso Aqui que nem eu Acabo estudando As coisas Como As coisas que eu gosto De estudar Que é a parte ideológica Beleza? Espero que tenham gostado aí Daqui a pouco eu tô Aportando na ilha Se eu puder fazer Um outro vídeo de lá Eu vou fazer E é porque os membros Do canal pediram aí Então eu achei da hora Fazer pra vocês É nóis